Ousaram na medida certa nele aí. Porque ele é basicamente a primeira contra a cor, né? Nem a do meu time eu compro 300 reais lá. Quando ele tava pra mostrar, isso eu compro. Ah, faz aí, o que você precisa fazer é porque eu preciso de dinheiro. Porque isso aí não é um nome, isso aí é um xingamento. Mas essa camisa eu dou 10. Eu vou dar um 2 só pra não dar zero, porque... Olá, sejam bem-vindos ao Futebol Brasil e vamos mais uma vez dar notas as camisas, os lançamentos que os times fizeram nesses últimos dias aí. Muitas camisas 3, muitas camisas 2. Vamos dar uma olhada aí pra ver... Vamos ver, vamos ver. Os erros e os acertos aí, novamente com o mestre Caíga. Vamos aqui mais uma vez, começar a cobrar cachê já, hein, mano? Vamos embora lá. Começar aqui com a segunda camisa do Valencia. Ah, ousada também. A ousada. Diferente do estilinho do Valencia, mas eu acho... Ficou camisa de pré-jogo, né? Tava com uma camisa de pré-jogo, mas eu gostei, mano, achei bonito. Achei legal, acho que ousaram na medida certa nele aí. Ela não tá tão chamativa assim. Não, não tá, mano. Ficou legal. Acho que essa parte zona preta aí, o patrocinador branco ali, o negócio mais neutro deu uma quebrada no que deixaria ela muito psicodélica, né? Se fosse inteiro igual essa parte superior. Mas eu gostei dela, dou... Dá uma nota 6. Nota 6. Ó, eu vou com você. Não, eu vou dar um 7. 7. Essa eu compraria, comprei sim. Eu compraria de outra também. Não por 300 reais, mas... Não, jamais. Um valorzinho. Nem do meu time eu compro 300 reais, mano. Não tem dinheiro pra isso. Mas por um valor justo é uma camisa que eu gostaria de ter... Aí não. Legal, legal. Deixaria o cenário mais bonito. Cara, legal. Vamos aí pra nossa segunda, terceira camisa do Real Madrid. Terceira camisa, realzão da massa. Gosto. Eu acho muito legal que Adidas respeita esse do Real Madrid de sempre fazer um uniforme da cor inteira, tipo, ah, vai ser azul, mano, faz azul por inteiro, branco, branco por inteiro. Eu achei que ficou um tom legal aí. Mano, aquela coisa, terceira camisa, pode brisar na cor, é pra venda. E acharam um tom legal aí, gostei bastante, mano. Ficou bem legal. É, gostei. Apesar de eu achar, talvez seja claro demais, muito parecido com a primeira, se você for olhar ela como um todo, né? É. Porque ela é basicamente a primeira com outra cor, né? Sim, sim. Mas eu gosto da ousadia de usar esse azul, verde, bem clarinho. Adidas sempre acerta a mão nas terceiras camisas do Real Madrid, mano. Faz tempo que eu não vejo uma terceira camisa deles e falo, nossa, camisa estranha. E eu gosto do fato deles terem mudado a cor do logo pra acompanhar a camisa. É, fica mais clean, né? Se tivesse aquele amarelão dele lá, talvez ia dar uma quebrada feia. Mas eu gostei, dou nota 9. Dou 9 pra eles. Vou com você, vou dar 9 também. Quando a gente tá lá pra mostrar, essa eu compro. Vamos pra outra camisa, é a camisa do Freiburg, da Alemanha. É o terceiro uniforme deles. Caramba. De cara, aquele mesmo problema. Patrocinador. É incrível como quando não é um dos grandes clubes, o patrocinador parece que simplesmente não se importa, né? Mas é, mano. Os caras precisando de dinheiro, os caras abrem a perna um pouco e falam, ah, faz aí o que você precisa fazer porque eu preciso de dinheiro. E aí a gente tem dois problemas. O primeiro é a coloração do patrocinador. Sim. Segundo pelo nome. Porque isso aí não é um nome, é um xingamento. É, nossa. Nossa senhora, dá nem pra ler isso aí, né? Então já dificulta aí, né? É verdade. O que me incomodou um pouquinho também é a combinação das cores com a camisa com o escudo do time, mano. Deu uma quebra grande, assim. Então não tem jeito, eu vou dar um dois só pra não dar zero porque é rumo, né? Ah, a gente tem que dar uma moralzinha. É, eu vou dar quatro porque eu imaginei o escudo lá com a outra cor, é o melhorzinho na minha cabeça aqui. Vamos pra próxima, hein? A terceira camisa da Inter de Milão. Maravilhosa. Cara, e... Maravilhosa. Ela, assim, ela é uma camisa escura, camisa que é difícil o estilo da gente ver, né? Sim. A Pirelli acertou muito, né? Porque lembra muito... Mano, ficou muito legal isso. Porque se os caras já fizeram o conceito da camisa ser retrô, meteram um logão retrô da Pirelli também. Ficou muito bom. Isso sim ficou legal, mano, porque se você comprar, tipo, nossa, mas as cores são fortes, essas coisas, mas, mano, é ideia, era retrô, era assim o símbolo dos caras antigamente. Então, puta, eu gostei pra caramba, mano. E tem um detalhe dessa camiseta que não dá tanto pra ver na foto, é que quando você coloca ela contra a luz, ela tem o logo da Inter de Milão de marca d'água. Brilhante, assim. É muito bonita também. Se você olha de perto, eu vi uma dessas de perto, putz, ela é maravilhosa. Não, eu gostei muito dessa camisa da Inter. Muito, muito. Essa é uma camisa que dá pra seguir pra balada tranquilamente. Dá, tranquilo, mano. Você vai sair a primeira vez com a mina, você quer pegar, mano, vai com essa camisa aí. Não tem erro. Não tem erro. Isso aí é uma bermuda no chinelo. Se ela perguntar quem indicou, fala que o Futebol Brasil indicou. Mas essa camisa eu dou 10. Pra ela eu dou 10, fácil. Eu vou com você, cara. Camisa 10. Muito bonita. Isso daqui é o camisa 10. Belo trabalho. Vamos pra próxima aí. Na Palmeiras eu me recuso, que eu já vi ali. Parmeirão da massa. Parmeirão. Cara, eu vou ser sincero. Sou palmeirense. Eu gosto muito desse escudo da Cruz. E a pulma, normalmente, a cega tá nas terceiras camisas. Normalmente, né? Porque, assim... É, mano. Essa cor, cara... Esse verde... O Palmeiras... Não ficou muito legal, não. Na minha opinião, a cor do Palmeiras é um verde mais escuro. Me incomoda um pouco esse tom. É quase um azul, né? É, porque assim, se você vai pro verde, respeita... Na minha opinião, respeita a cor do Palmeiras. Uhum. Se você não vai pro verde, aí você viaja. Você pode meter aquele marcateste. Você pode fazer uma camiseta azul. É, o que eu falo bastante aqui, né? A terceira camisa pode brisar. Os caras ficaram no meio termo. Puta, vamos passar do ponto, não vamos. E ficou nessa coisa mediana aí. E daí você falou, eu gosto muito. Eu acho bonito esse escudo do Palmeiras. Retrosão, assim, também. Mas a cor, a pulma, pecou mesmo nessa imã. Eu vou dar... Dou uma nota 5, também. Ah, eu vou dar uma 5, também. Porque ela... Ok. Ela não é feia. Não, não é feia. Dá pra usar tranquilo, mas... Podia ser melhor, né? Errou por Boveira. Errou por Boveira. Vamos pra próxima aí. É a camiseta do Hull City. Oh, yeah. Nossa última camiseta aí, Hull City. Da Inglaterra. Ombro sempre ousada nos uniformes, né? É uma camiseta diferente. É diferente. E eu gosto, mano. Eu acho muito legal. Porque o Simblood eles tem um tigre ali. E fizeram essas faixas imitando as listras do tigre. O patrocinador ali, perfeito. Na cor preta, combinando. Mano, bom trabalho. Bom trabalho da ombro. Eu acho que foram ousados na medida certa também nesse aí. E é engraçado o seguinte. Eu olhando pra essa camiseta. Eu não acho que ela... Ela não me passa aquela sensação. Puta, é uma camiseta de um time grande. Não sei o que lá. Mas é uma camiseta bonita. É bonita. É bonita. Acompanha. O time não é um time grande também. Não é um time do G6 da Premier League. Então... Ele pode usar um pouco mais também. Mano, ficou muito legal. Gostei dessa camisa da ombro, assim. Ombro que é uma das marcas que eu gosto pra caramba. Porque ele sempre acertou muito a mão nos uniformes dele. Eu acho muito legal. Isso aí eu dou um 8 pra eles. Gostei mesmo. Achei bem legal. Ah... Eu vou dar um 9. Um 9? Boa. Tá ótimo. Apesar de eu não ser tão fã do escudo do Hull City. Eu vou dar um 9 porque... Eu gosto da ousadia, assim. Gostou, não. Essa foi uma ousadia saudável. Foi. Foi muito legal, mano. Parabéns. Aí ficou muito bom essa camisa. E é isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Também se inscreve e clica no sininho. Pra não perder nenhuma notícia e novidade do canal. Visita também o canal do Kaique aqui. Paixão Chuteiras. Paixão Chuteiras. E lógico, se quiser ver os nossos vídeos anteriores, escolha aí o embaixo. Valeu. E até a próxima. Até mais, pessoal. Agora é a hora que a gente finge que tá conversando. Ah, é tipo não é relacional, né? Tem que criar uns papeizinhos pra arrumar aqui.